Transcrição e Legendas Pedro Negri E morreu. E morrer pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Quando eu surgir entre as nuvens do céu, a eletricidade das coisas vai mudar. Entre a vida e a morte, aventuras vou viver. A escuridão, os mistérios posso ver. No futuro todo vou mudar. Nova estrada com a luz do sol, vamos te trazer. Liberdade no mar. E morreu. A era vai chegar, energia, temos para usar. E com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Música 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 Música